Música E lá se vai, mal ajes um dia E basta tocar com o braço, e basta tocar com o ciro Que a chama do mesmo avião De tudo se faz canção e oração A cura de um rio E tope o meu fio De tudo se faz canção e oração A cura de um rio Tchau, tchau, tchau. Amém.